A reportagem do blog, o repórter que chega primeiro, está em Monte Alegre. Era um distrito, também já foi um engenho, pertencente ao município de Macaparana, que neste ano de 2022, no dia 21 de abril, completou 91 anos de emancipação política, 91 anos de história de independência. Macaparana é uma cidade rica, um berço cultural, também na área da política, houve no estado de Pernambuco cinco governadores que governou o nosso estado, que tem raízes ou é daqui de Macaparana, também dois ministros de estado, também dois senadores da república e deputado federal e deputado estadual sempre teve aqui dessa região. E Macaparana também se destaca na culinária, é a terra do bolo de rolo, na questão do artesanato, é a terra do bordado, a terra do macramê e também na parte religiosa, nem se fala. Aqui tem igrejas em Macaparana que tem mais de dois séculos, ou seja, mais de 200 anos. E agora vamos conversar com o escritor e historiador, o senhor Arnaldo Tranquilino Silva. Ele vai contar um pouco sobre a história aqui. Nessa igreja, é uma igreja antiga, de lado tem um cemitério e na frente tem uma lagoa. E segundo a tradição de muitos moradores e contadores de história, nessa lagoa cantavam muitos sapos e incomodavam as pessoas a trabalharem aqui, por exemplo, no cemitério, na igreja ouvia uma pregação, a missa, um sermão. E segundo relatos, Frei Damião fez uma profecia e os sapos pararam de cantar. Nada melhor e nem ninguém melhor para falar isso do que um historiador e escritor que tem um livro. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Se apresente melhor e fale sobre o seu livro e depois eu quero saber essa história de Macaparana, que os sapos não cantam em Monte Alegre. Agradeço pela oportunidade, você, Luiz, por ter vindo de nossa cidade, revelar os segredos. Então, eu fiz uma pesquisa durante oito anos sobre a nossa cidade e eu fiz um livro revelando os segredos da princesa. Como eu vou relatar, nas histórias desse livro está a história dessa igreja, a igreja de Monte Alegre. Bem no passado, isso aqui foi uma vila. Segundo a história, uma vila muito grande, fez parte dos 14 distritos da Azalea da Mata, mas infelizmente, por volta de 1870, houve uma pandemia e os moradores foram vitimados pela grande pandemia e a vila chegou ao fim. Mas era a vila Monte Alegre? Era a vila Monte Alegre, a vila Monte Alegre, aqui está no engenho Monte Alegre. E aqui nessa igreja, onde se fazia as grandes festas, dizem os mais indígenas, a maior festa da região era aqui em Monte Alegre. Quantos anos essa igreja? Essa igreja é de 1825. Até na frente, vocês vão ver, tem o símbolo do império, que foi no ano que nasceu, Dom Pedro II, então é homenagem a ele. E para que a população possa ali conhecer os nossos internautas, telespectadores e ouvintes, o seu livro está denominado, o senhor falou aqui, o título, ele está à venda, como é que as pessoas fazem para adquirir ao menos um exemplar ou uma cópia desse livro? Esse livro eu fiz, editei, infelizmente, foi esgotado todos os livros, já estou fazendo a segunda edição, que breve, breve estará à venda. Arnaldo Tranquilino, agora a curiosidade, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que estão assistindo a Lagoa. É verdade que o Frei de Aminhão esteve aqui, fez essa profecia, e os sapos que cantavam pararam de cantar? Essa história é antiga na região, não tira da mente das pessoas, mas no livro, Revelando o Segredo das Princesas, eu conto toda a história que aconteceu aqui. Aqui, interessante, antes da vila, quando já existia a vila, houve uma grande batalha entre católico e protestante nesse lugar. Foi uma briga por questão de intolerância religiosa? Intolerância religiosa, até governador do Estado, Neemias Gueiro, essas pessoas que foi o advogado, muita confusão que houve aqui em Monte Alegre. Agora, vamos lá, sobre essa história aqui, os sapos não cantam, você está curioso, está curiosa, eu também estou, como foi que aconteceu? Segundo os relatos dos moradores antigos, o Frei de Aminhão a fazer uma missão, as santas missões nessa igreja, nessa lagoa aqui na frente, daqui a pouco vocês irão ver, os sapos cantavam. Então, naquela noite, o padre não conseguia fazer a sua homilia. O pessoal não estava conseguindo entender. Entender, porque não tinha microfone, não tinha nada. Então, segundo os moradores, o Frei saiu aqui para fora e mandou os sapos calares. E segundo a história, até hoje, realmente, sapos não cantam na lagoa de Monte Alegre. Agora, tem aquelas pessoas, toda história tem sua contradição, que duvidam de modo especial, o incrédulo, o protestante de outra religião, tem aquelas pessoas que não acreditam. que é uma lenda, uma história que ficou contada, é difícil dizer. Eu, como historiador, fiz as duas versões. Por que sapo não canta na lagoa de Monte Alegre? Então, eu procurei um relato científico. Por que sapo não canta na água fria? E você já chegou a ouvir, para escrever esse livro, relato de alguém que presenciou que estava no dia dessa missão de Frei de Aminhão? Os moradores antigos, quando eu fui relato, todos contam que aconteceu isso. Entendendo? Mas, é só lenda. Mas, você não tira da mente, das cabeças, das pessoas da região, você dizer aqui, Macapana, que sapo canta na lagoa, começa uma briga. Agora, também, não tinha na época a tecnologia avançada como hoje, então, não foi possível ninguém fazer uma gravação. Não, isso foi anos antes, não tem nada, só oral, a história do povo. Agora, a igreja aqui, conforme eu falei, na frente tem a lagoa, e ao lado da igreja tem o cemitério, é comum. Quem, por exemplo, foi enterrado aqui no cemitério? Interessante, o cemitério de Monte Alegre. Está entre as pessoas, está aí, Simão Velho Pereira Borba. Quem foi? Foi o pai do ex-governador Manoel Borba, governador de Pernambuco. Manoel Borba, que teve o nome denominado com o município de São Vicente. São Vicente Férrico passou a pertencer como uma vila de Macapá, então, foi transferido o nome para Manoel Borba. Mas, doutor Manoel Borba, que nasceu aqui nessa região, na Paquivira, era filho de Simão Velho Pereira Borba, que foi também um líder da Revolução Praeira. Foi casado com o doutor Inês Borba, que era neta do Leão Coroado da Revolução Pernambucana. Interessante. Quem mais, por exemplo, ao menos três nomes? Tem José Inácio, que foi também da família do Leão Coroado. Tem a família dos Lira, Carlos Lira, a esposa de Carlos Lira. Uma das famílias mais importantes de Pernambuco e também de Alagoas. Era um dono dessa região, desses engenhos. Em 1890, ele vendeu o engenho e foi morar em Alagoas. E lá foi o grande patrimônio do grupo Carlos Lira. As famílias dele estão enterradas aqui. Arnaldo, tem informações de que nessa igreja também foram arrancadas duas botijas. Procede a essas informações? Procede, meu amigo. Veja bem. Uma das colaboradoras dessa igreja, onde hoje eu vivo, é a dona Bezinha. Ela contou para mim que um dia ela chegou na igreja, quando ela veio fazer a limpeza da igreja, que abriu a porta nesse lugar aqui. Um buraco com bastante terra, até uns ossos de uma caveira e tudo em cima. E acredito que aqui, neste lugar, foi arrancada uma botija. E foram uma botija, mas há pessoas que comentam que dentro da igreja tinha outra. Outra botija, mas na frente tem outra escavação. Foi encontrado duas escavações. Em outra época, para fazer outra escavação, as pessoas rebentaram até as portas. Rebentava à noite a porta da igreja em busca de tesouro nesse lugar. E isso foi em qual ano? Qual século, aproximadamente? Bem, que as botijas, ninguém sabe a época que foi enterrada. Agora, a escavação foi no século passado, assim, em 1990. Eu tenho uma dúvida e uma curiosidade. Essa igreja, ela pertence à diocese de Nazaré, ou é uma propriedade particular, privada? Interessante. Esse aqui se chama oratório privado. Ela não pertence à diocese, é por isso que está assim. Ela não pertence à diocese, ela pertence ao dono do engenho. Também houve um problema aqui, que esse engenho aqui é o engenho Monte Alegre, mas quem toma conta da igreja é o engenho Palma. O engenho Palma, mas também pertencente à família de Macaparana. É, tudo aqui vizinho. No outro lado da estrada é o engenho Palma. Mas como houve uma briga religiosa aqui, o dono do engenho Monte Alegre se converteu para o protestantismo e houve uma batalha na justiça e o dono da Palma ficou cuidando da igreja. Outra curiosidade, os monumentos aqui da igreja, o altar, tem algo também do século passado que foi restaurado, onde está do mesmo jeito perfeito da época que foi formado, foi fabricado? Bem, a arquitetura é toda igual, não foi feita só se faz aqui a pintura, mas tem aqui a imagem, a imagem Carrara, da padroeira da vila. Ela, segundo os relatos antigos, foi uma doação da Princesa Isabel. Vamos mostrar agora aqui o local onde foi possivelmente arrancadas as botijas e vamos mostrar também o altar e outras partes da igreja. Agradecemos a participação do escritor, historiador Arnaldo Tranquilino Silva, que contou para a gente um pouco sobre a história da igreja de Monte Alegre. Foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e também por contar tão bem essa história para os nossos internautas e telespectadores. Eu que agradeço você ter o desejo de conhecer a nossa história. Então hoje, com certeza, depois de um documentário desse, o mundo vai ver o valor histórico, o potencial que tem Macaparana. Primeiramente, eu agradeço pelo apoio, pelo seu incentivo, pela vontade, pela cultura e pela história do nosso povo, que nós somos um povo só. Então, é muito gratificante você conhecer e levar para as pessoas a verdadeira história de Macaparana. Muito obrigado a você. Ok, pessoal. Agradecemos a todos os internautas, as pessoas que estão nos assistindo e participando, compartilhando, comentando. Falamos diretamente aqui de Monte Alegres. Monte Alegre fica pertencente às terras de Macaparana. Foi um engenho e também foi um distrito. Hoje, é uma comunidade da zona rural. Conforme conversamos também com outras pessoas em off e com o próprio historiador que está no livro, a contradição sobre essa história que de sapos não canta. Há pessoas que acreditam que nunca cantaram. Há aqueles também que digam que não foi o Frei Damião que esteve aqui, foi outro Frei, o Frei Fernandes. Mas nós ouvimos o lado aqui do historiador e o relato das pessoas e ouviremos outras pessoas também. Os microfones estarão abertos para todos ouvirem a história de Monte Alegre, onde, segundo o relato da tradição, a lenda sapos não canta. A reportagem é de Luiz Corrêa.